Que dia será que o torcedor santista vai ter um dia de paz, hein? Gente, eu começo com a notícia ruim ou com a boa? Vou começar com a notícia boa. Marcos Leonardo retorna ao Santos depois dos treinos aí com a seleção pré-olímpica e deve ficar à super exposição no jogo contra o Botafogo. Agora, notícia ruim, né? Porque nem tudo são flores. Depois do jogo entre Venezuela e Equador, alguns lugares soltaram que o Lincoln tinha sentido algo. E realmente, gente, o volante que tem sido um dos jogadores de extrema importância para o Santos fez exames junto à seleção da Venezuela e foi constatada uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Com isso, ele já voltou para o Brasil, já voltou para o Santos, foi reavaliado pelo DM do Santos. Nós não temos informação da gravidade da lesão, porém, ele já está em tratamento no CTR Pelé e desfalca o Santos na partida contra o Botafogo. Teremos a volta do Soteudo, que chega a tempo de ainda dar uma descansada e ir para o jogo. Teremos o Marcos Leonardo, o próprio Miguelito, que está com a seleção da Bolívia e também volta, mas o Rincón de fora dessa partida. Meu Deus! Espero que não seja nada muito grave, mas, posterior da coxa, estou com medo dele perder essa reta final de temporada, porque é um dos jogadores mais importantes e ele é o nosso capitão. Ele é o cara que conseguiu melhor cumprir essa missão de capitão do time. Se você quiser saber tudo sobre o Santos, clica no botão de mais e me siga em todas as redes sociais. Tchau, tchau!